Olá, pessoal! A gente está dando uma volta aqui no Hotel Mabu para conhecer... Você está me gravando? Eu já estou me gravando! Olha a Cassiana causando aqui! Eu estou me causando aqui! Está vendo, né? Olha que bonito, gente, o lugar! Não querendo, assim... Mas eu acho que a Jordana vai dar uma pulada na água porque ela já colocou o celular dela dentro do platiquinho! Tchau! Música Me envolveu! Não, brincadeira! Aqui o quê? Não sei lugar nenhum! Nem queria falar nada, mas eu avisei que ia chover! A gente acabou de sair, chegamos no ponto e começou a chuva! Não avisei, Cassiana? Não! Avisei sim! Eu ia trazer um guarda-chuva ainda e ninguém deixou! Ela ia trazer um guarda-chuva para três pessoas! Que bonito! Guarda-sol! 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 Olha o tempo! Ele ia aguardar muito! Tchau! E aí Tchau! E aí Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente acabou de chegar na Unilivre Gente, eu jurava que eu vi um... A gente tá se sentindo na Mata Atlântica No Amazonas Gostei! Por se tratar de uma Universidade... Olha o caminho! Adoro! Gente, olha a vista da Universidade! A gente ainda nem chegou Olha os peixes! Ali, olha... Laranja e preto Top! Meu, dá pra ver os peixes daqui! Olha o tamanho! Tá subindo lá pra Universidade A Cassiana pediu pra falar que ela tá com dois óculos Olha, arrasou! Mutante! Olha a vista! Que bonita! Olha a vista! Ah, nitidamente! Cara, foi essa! É... É... Todas as vezes... Meio assim... Que bonita! É... É... Acabou! Agora a gente vai pra outro ponto! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL